Em nosso segundo episódio da nossa trip com Aventuras Viagens para o deserto do Atacama, fomos conhecer os lugares de maior altitude, consequentemente os mais difíceis, pelo frio e pela falta de ar, mas sem dúvida esses foram os momentos mais impressionantes da viagem. Começamos agora o nosso segundo episódio aqui no Atacama. Quem não assistiu primeiro, dá uma olhada aqui no link que a gente vai deixar para vocês. Acabamos de mudar de hotel, a gente está agora no Tierra. Tierra Atacama. E dessa vez a gente está mais agasalhado, né? Porque nós vamos agora fazer passeios frios. O passeio de hoje promete, porque a gente vai numa altitude maior do que a gente já foi até agora. Qual que é a altitude? O primeiro passeio com a altitude mais alta são 4.200 metros para as lagunas altiplânicas. Isso aí. Bora? Bora. Eu estou duvidando que eu vou fazer esse frio todo porque eu estou assando aqui. Também. Eu tenho um êxito até aqui. Bem-vindos ao Trópico de Capricórnio. Acabamos de cruzar o trópico. E aqui é bem legal, tem uma trilha que é uma trilha Inca, onde eles cruzavam todo esse território aqui, que era do Império Inca. Legal. A gente tem uma longa traca. Bonita, né? Todo lado, com montanhas, lindas demais. É, uma pequena paradinha até a chegada nas lagunas. Bora pra lá? Bora. Paramos de um mirante pra poder ver as lagoas Águas Calientes, lagunas Águas Calientes. E olha se não aparece uma pincel Que lindo, hein? Chegamos aqui na primeira das lagoas, a lagoa Minix E aqui é cercado por vulcões, é muito lindo E a gente ainda vai almoçar com esse visual Afinal eu já estou com fome Também estou Mas aqui são duas lagunas, né? São duas Essa daqui é a menor A gente vai na outra depois Atrás da montanha, então é maior E lá naquele passeio anterior no Mirante Eu já senti um pouco dos efeitos da altitude Eu senti um cansaço para subir É, eu senti uma falta de ar assim Para subir um morrinho que é zero difícil Não lembra? Eu senti um morrinho que é um morrinho que é um morrinho Amém. 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 Estamos agora na Laguna Mascate. Espera aí que eu tenho uma cola. Miscante. Falei errado. Essa é a Laguna Miscante. Ela é um pouco maior. Vocês estão vendo, né? E para poder decorar cada laguna tem o seu vulcão. Que é o mesmo nome da lagoa. Só você é o mesmo nome da laguna. Agora que a gente está tendo que andar um pouquinho mais, dá para sentir um cansaço por causa da altitude. Agora vamos mostrar para vocês o nosso segundo hotel na viagem. É o Tierra Atacama. Se você ainda não viu o primeiro episódio, a gente ficou num hotel diferente. Então vai lá para você ver o outro. Agora a gente vai mostrar o Tierra. Acho que a primeira coisa que chamou mais atenção da gente foi a arquitetura do hotel. Ela é linda. Então aqui a gente tem alguns quartos. E a gente está num quarto desse tipo que tem essa porta amarela. E ele ainda tem essas estruturas todas meio metal enferrujado. Que fica bem bonito, né? Achei bem legal. Combina muito, né? Esse vermelho com o deserto. E tem verde. Muito bom. Então a arquitetura dele é muito linda. E tem uma coisa bacana. É que nessa viagem não só a gente montou um roteiro de passeios muito legal com Aventuras Viagens, que é a agência que trouxe a gente aqui. Mas eles também indicaram para a gente ficar em três hotéis diferentes que fazem parte da experiência da nossa viagem. E tem sido muito legal conhecer esses hotéis com a indicação deles também. É claro que quem estiver vindo para Atacama não vai precisar ficar em três hotéis, né? Claro que não, é. Mas a gente está aqui para mostrar para vocês essas três opções que são hotéis incríveis. E aqui forma até um frame. Tem uma área de descanso que tem nada mais nada menos que um vulcão. Essa é a vista do nosso hotel. Lindo, né? Não fui feita para acordar cinco e meio da menina. Bora para os jazers deltátil agora. Já nem amanheceu, né? A gente vai ver o sol nascer lá. A gente vai ver o sol nascer lá. Menos cinco graus. Bora. São um dos passeios com maior altitude aqui no Atacama. A gente está a 4.300 metros de altura. E aqui costuma fazer o maior frio. Só que hoje está só menos um grau. Não está tanto assim. Está quentinho. Tchau! Tchau! Música Basicamente os jazers, gaysers, são água quente que brota da terra e aí eles podem até explodir e ficar muito alto. Aqui no Chile a gente não tem esses gazers gigantes, mas eles podem enxergar a acontecer isso. E tem uma relação com a atividade vulcânica, né? Ali a gente tem um vulcão el tátil e aí aqui em volta dele a gente tem os jazers com a água quente brotando da terra. Ele é um vulcão que não está ativo, mas os gazers têm relação com ele. Música 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 Galera, os gazers da Otácio são um passeio imperdível aqui no Atacama. Meu Deus, a gente amou muito. E que é aquilo, né? Todo aquele fenômeno natural acontecendo. Pelas águas explodindo por conta de atividade vulcânica que tem ali do lado, é muito legal. Tem que ir, não importa se faça frio, vai cheio de camada e vai. Nem fez tanto frio, né? Foi de boa. Foi, foi de boa. E agora a gente já está no nosso terceiro hotel e nós vamos para? Vale de la Muerte. Vale de la Muerte ou Vale de Marte que é o nome oficial. E é claro que isso vai ficar para o terceiro episódio. Então galera, a gente se vê por aí. Já se inscreve para não perder. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Música Música Música